Eu fico impressionado com a eficiência dessa shoulder bag. Não a bolsinha do professor, é um reloginho. Parece um chester da sadia, comensuoso. A loucurada lá dá e ela pim, capita na hora. O cara brinca, o cara se arreia, o cara zoa e tudo. Mas assim, meu, quando a pessoa não tá bem, eu sou contra, entendeu? A pessoa não tá gostando, não tá legal, ou não tá bem de saúde, meu, cortou a reganha. Saúde em primeiro lugar, eu penso assim. Se fosse um familiar de vocês, o cara mal no hospital e vocês tirando onda, já pararam pra pensar nisso aí? Se fosse um familiar de vocês, vocês não... Ah, o quê? O quê? Ah, não. Vai se arrumar. Não, peraí. Ah, que que... Pra mim? Ah, não. Tá aí, aí, já, já. O lego vai ser, pai. Ah, tu não é mole, né? Tu é tinhoso, né? Tu só me apronta, né, rei? Porra, cara, eu aqui segurando teus B.O. no grupo aqui, os guris loucos pra te foguetear a bolsinha, largamentos dentro da shoulder bag. Eu, não, meu, deixa o homem. O cara, pum, gente fina, tá mal. Mandei os guris segurar o arreguém e os negros me dando lhe dessa daqui. Então quer dizer que tu tá arriando o tulipinha lá na casa do Zé Aldo e arriando pros negros material de história triste, dizendo que tá no hospital e que a bolsinha transbordou. Aí é foda, rei. Aí não tem como te defender. Aí eu vou te dizer, já tava desconfiando toda hora que dá uma zebrinha, apita o Chester. A bolsinha apita na mesma hora. Vi que tu arriou o fotão, pai, cara do Mickey, mas tem que entrar ao vivo aí, mostro o quarto pros guris e tal. Vamos ver se é quem desmente eles, pai. Eu tô contigo. Eu ainda tô contigo. Faz uns storiesinho, ó, gente, tô me recuperando, mostro o quarto. Viu como tu não vem? A Deolane, agora eu vi de onde a Deolane pegou essa daí, do hospital e a GK. Tão seguindo a cartilha do homem, não adianta. Eu nem lembro que eu tenho braço nem dedo. Que dirá pra eu só mexer o celular. Aí tu tá me dizendo que o Chester tá apitando, a shoulder bag tá comichando e tu tá dando um tapinha no Insta e mexendo na Moderninha. Eu não vou aceitar.